Tik Toks assustadores E você não pode assistir se não tiver coragem Ah não, mas já começou com esses vídeos 3D Eu já falei que eu não gosto desses vídeos 3D Que eu sempre me assusto com um negócio que não é real Abre a porta não cara, deixa de ser burro Ai meu Deus, ai meu Deus Vai dar um susto né, vai dar Ah, ele veio entregar pizza do cara Não cara, meu celular cara Tá vivo, tá bem, morreu não meu celular Mas eu quase morri, eu sou gordo mano Não pode ter esse susto não cara Ai que bonitinho gente, tem abobrinha Halloween, essa já é maiorzinha né Essa já é bem volumosa Não gostei não, essa aí já pode parar Já perdeu a graça gente E voltou a ser bonitinha Dois sustos seguidos Olha que esse é só um nível fácil tá, esses vídeos nem se comparam Com o nível difícil e o nível impossível Mas já já a gente chega lá, calma Esse cara ouviu um barulho Bem alto no celeiro dele, ele foi olhar pra ver O que era mano, olha isso O cavalo tá completamente perturbado Como se tivesse alguma coisa machucando ele, tá ligado? Não sei se é impressão minha ou a cara desse cavalo tá meio deformada gente Que negócio, que troço assustador Esse cavalo não tá bem não gente Esse cavalo precisa fazer uma plástica esse cavalo, tá precisando Fazer uma flor de armarias, sair daqui, misericórdia A criancinha tá brincando lá, eu conheço esse brinquedo Que você viu que vai montando o negócio com a forma que você quer Tá maior idade Ai cara A criança vai ficar formatizada pro resto da vida E esse é trend, é trend Quem é que tá pinzando na cara, quem é que vai sair daí? Eu gosto dessas trends velho, negócio satisfatório fica legalzinho Só não me dê susto minha filha, se você me dá um susto eu vou ficar Pra fazer um vídeo de 15 segundos pro tiktok Ah mas é porque no tiktok viraliza É no youtube, você ganha dinheiro Qual o melhor? O pessoal assiste seu vídeo e esquece depois É melhor postar no youtube gente Esse daqui, dá um pouco de medo e é bem triste Isso é basicamente um pedaço de terra se desprendendo E afundando no meio do mar O mais triste é ver que as pessoas moravam aí né cara Tipo, olha todas aquelas casas ali, tudo, tudo Afundando, é como se a gente tivesse vendo Toda uma história que foi construída Que foi contada por gerações sendo esquecida Em minutos É tipo, imagina o lugar onde você mora Onde você vive com seus amigos, onde você tem a sua escola Tem um mercado que você vai todo dia A casa da sua vizinha, imagina todo o ambiente Onde você vive todo dia Imagina tudo isso, acabando assim É como se sua história estivesse sendo apagada Eu sei, eu sei que esse vídeo não era pra ser triste Desculpa, era pra ser assustador Vamos voltar aqui? Vamos lá, vamos levar mais susto Ah não cara, ah não cara, quem é que tem Quem é que tem um cachorro satanás desse em casa Me diz, quem é que tem Tá amarrado, sai, sai, não quero mais ver Eu fico imaginando, porque não sei se vocês sabem Mas minha casa já foi assaltada Todo mundo dormindo de madrugada Três da manhã, todo mundo só no fundo Entrou um bandido aqui em casa Se você estiver assistindo esse vídeo bandido Você foi esperto, viu? Você sabia exatamente a hora que a gente estava dormindo Porque aqui todo mundo dorme tarde Ele acertou exatamente o horário Todo mundo foi dormir Entrou aqui em casa, levou o meu ipad Levou dois computadores E levou o meu perfume Perfume a gente releva né Que perfume é barato Agora imagina se esse cachorro de satanás tá dentro da minha casa Se ele entra Se esse vídeo tiver 500 mil likes Eu adoto esse cachorro Tu duvida? Tu duvida? Não sei porque que eu fiz isso E olha lá o balanço, balançando Balançando não é fazer outra coisa né cara Balançando só... Ah, tá sozinho Não tem ninguém no balanço Caramba, que açúcar Uma porra Ai, fiz aí Quebrei minha luz Quebrei minha... Ai, ai Cadê a bíblia? Eles pegam um vídeo aleatório da internet Põe o Twitter aparecendo Caramba mano O que é isso aqui? Ai, peraí 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 Eu não sou um rei Eu não sou Deus Eu sou... Patrick Eu tava precisando cara Muito bom cara, o melhor vídeo da vida É o melhor vídeo, acabou Mas agora meus amigos Vamos pro nível difícil Depois tem o nível impossível Essa criança tá dizendo que tem um fantasma No teto do banheiro dela A mãe dele até escreveu assim ó Acreditem em seus filhos quando eles dizem que vêm fantasmas Olha isso, ele tá falando tipo Tem uma pessoa ali Ela tá falando Não tem ninguém lá Para com isso Tem uma pessoa ali Tem uma pessoa... Agora correu Correu mano Agora sim, já aconteceu isso comigo Comigo não, na verdade foi meu irmão Tava nesse mesmo tamanho E aí ele virou pra gente Tava eu e minha mãe na sala Aí ele olhou pro teto Falou tem um homem ali O que é que você faz nessa hora? Meu Deus do céu Espírito, se você tiver vendo esse vídeo Ou se você morar aqui nessa casa Desde esse dia que meu irmão lhe vive Por que que você quer ficar no teto? Espírito Eu comecei a chorar gente Eu na época eu tinha muito medo de fantasma Hoje eu cago por fantasma Parece fantasma Que dia foi isso? Comecei a esbarrar de choro Na vida do meu irmão Fantasma Você pode ir pra Paris Você pode ir pra onde você quer Por que que você tá no teto da minha casa, cara? O cara tá me sentindo Mano, uma boneca Ai, eu faria a mesma coisa Primeiramente Quem é que tem uma boneca dessa em casa? Você tem uma boneca dessa em casa Ou você merece que ela acorde E lim... Desculpa, mas que limpa Que meu filho Tanta coisa legal pra você ter em casa Ou você tem essa boneca Olha aquele macaco lá atrás O macaco do Toy Story Eu tenho uma caveira de plástico E já me assusto Ai, cara, primeiramente Eu me defenderai Que tu fica me culpando Com essas pregas aqui Tô assistindo tiktok Eu não sei por que que cês falam essas coisas Eu sou tão bonito Oi, não tuça não, viu? Já viu eu biscoitando Pra ver como é que eu se fucato? Eu arraso com as novinhas Com as minhas Com as minhas paqueras Tu já viu eu fazendo tantinha? Então que eu trato de me conhecer Pra poder você falar de mim Me trato também de arrumar os paqueras Depois cê pode me zoar E essa menina aqui que viu esse palhaço no meio da rua Esse palhaço que parece um satanás em pessoa Meu amigo Esse palhaço aqui até o Ita é mais bonito que ele Ele deu chau pra ela Ela deu chau de volta Ela quer ser amiga dele Olha lá O palhaço sumiu Ela falou Papai, o palhaço tava ali Papai foi olhar O palhaço não tava mais lá Então voltando pra casa agora Meia noite Deve ser umas 3 horas da manhã Porque é sempre 3 horas da manhã que acontece assombração Ela vai ver o palhaço Sabia que ela ia ver o palhaço Só com... É isso que acontece gente É clichê demais E o palhaço sacou roupa de dormir ainda O palhaço foi na carnavela Para de ficar feliz Ele é um palhaço do satanás Ele quer te matar minha filha Ela vai abrir a porta pra ele Gente, vai pra escola Vai estudar E ele deu a mão pra ela Ela pegou a mão dele, cara Eu sou o pai dessa criança Eu chamo ela no canto pra... Quer dizer, eu não vou poder chamar ela no canto pra falar com ela Porque o palhaço já levou ela É só se eu achar ela de novo Eu não vou achar ela mais Porque se o palhaço pegou ela Esse aqui Fechou a porta E ela Tá repreendido em nome de Jesus Foi assim que criaram o efeito sonoro da bruxa do Minecraft Eu me identifiquei muito com esse vídeo Porque o portão da minha vizinha faz exatamente o mesmo barulho Porque o portão dela está emperrando E aí quando abre com força Ele faz o barulho, tá ligado? Só que ele tá... Ele tá quase dando bom dia pras pessoas, gente Bom dia Eu já tô quase dando bom dia pro portão também Bom dia meu querido Depois desse vídeo eu vou ficar com medo do portão da minha vizinha Bom dia Ó lá, ó lá Ele vai virar a câmera Ele vai virar a câmera Vai ter um... Parece o Spiegel Do Senhor dos Anéis Eu já perdi o medo Já A mina tá lá, tá fazendo aquela trend do tic-tic Não é o tic-tic que foi a trend? Parou a música, por quê? Abriu a porta Essa aí abre a porta Ela não faz a transição Achou um livro Eita, piorou a situação É um livro bizarro e brega Devolveu o livro e fechou a porta Agora ela está lá de boa lendo o livrozinho dela Você trancou a porta, você não trancou a porta O ladrão vai abrir a porta Igual fez aqui em casa, minha filha Não faça isso Ele abriu a porta da casa dela Que é isso, cara? Que é isso, cara? Não, sai, cara Que som bizarro, mano Negócio perturbador Peraí, peraí Pausa, pausa Ok, botei o fone, tava ouvindo nada Ah, voltou a trend Era esse bicho que tava fazendo aquele barulho bizarro? É que esse bicho aqui tá parecendo o patati-patatá do mundo divertido, tá ligado? Mas nada contra você, não ser assustador O próximo se chama física ou bruxaria Vamos ver, né? Play Ah 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 Fake news total isso Com certeza, como é que o macarrão vai flutuar por causa da água? Ih, tá com cara de parecer real, hein? É outro de trend, de maquiagem Passou pro próximo Ah, são vários personagens Que legal Conheço essa aí também Mas eu não sei o nome de nenhum Eu sou muito anta, mano Eu não vi nenhum filme da Disney Mas eu sei quais são os personagens Passou pra ela Ih, voltou Vai passar de novo Passou Esse é o It, esse é o Coringa, mano O Coringa A Carolina Caramba, agora eu sei O Homem-Aranha Homem-Aranha O Pânico do Pânico Essa eu não sei Ai, Alice no País de Maravilha O Máscara Ih, tá puxa, esse eu sei A mulher do Chucky A mulher do Chucky Com certeza E o Chucky Ia lá Morreu Caramba, mano Pô, isso aqui foi irado, mereceu até ter um like aqui no vídeo Deixa o like aí, vai Será que o pessoal não posta esses vídeos no YouTube Eles só postam no TikTok Aí eu vou reagir aqui no YouTube Cês deixam o like no meu vídeo do YouTube Esse pai ouviu um som bem estranho no quarto da filha e foi lá olhar Ó lá, ela tá brincando, tá brincando com a amiga Amiga da... Ih lá Ih, a amiga sumiu Era a amiga da área do espírito, mano Deu indiferente daí se aí um dia acontecer aqui em casa Eu vi uma pessoa quando eu for ver não tá mais lá E esse cara indo em direção ao buraco Vai mostrar pra gente o que é que tem no buraco ali Ah, é edição, mano É edição Buraco mal feito Meu editor faz melhor que esse buraco aí Faz muito melhor Ele vai jogar pedra dentro do buraco E... Ai, vai dar susto, né? Oi Oi, mas oi Era um olho que tava dentro do buraco Meu editor faz mil vezes melhor que esse cara fez aqui Editor Bruno, abre um buraco na minha parede, hein Vou quebrar aqui, ó Cadê, cadê Peguei um negócio aqui Com isso aqui eu vou abrir um buraco na minha parede Caramba, mano Agora minha parede tem um buraco O que será que tem dentro desse buraco? Olha, se você não me ama mais Esse aqui é o Minion É o Minion Sei lá, é o rei Todos os Minions Eita, amarraram... Amarraram o Gru no negócio Foi isso que aconteceu no último filme Minions 2 Eu ia assistir o Minions 2, não fui assistir E... Tacaram fogo no Gru, mano Cara, foi isso que aconteceu no filme? Eles realmente tocaram fogo no Gru? Mano, se foi isso, sem brincadeira Eu apago esse canal Mas vocês mataram o Gru Quem assistiu esse filme aqui, o Minions 2 no cinema Bota aqui nos comentários se foi isso que aconteceu Sério, ainda bem que eu não fui ver Minions no cinema Chegou a hora Vamos agora Para o nível Impossível Eu espero que vocês estejam preparados para levar um monte de susto, hein? Eu também, né? Ih, Maria E esse cara aqui, que saiu do carro dele no meio da floresta Do nada Ih, eu vi alguém ali, hein? Tô maluco não, hein? Eu vi alguém ali passando, hein? Um pleito Aí ele tá na ponte Ih, uma pessoa andando Já tá errado aí Por que que ele saiu do carro no meio da floresta? Tá andando no meio do nada De boa Tipo, ah, tô passeando Ai, que poxa Falei pra vocês que ia ter susto nesse nível aqui É o que mais vai ter nesse nível é susto Deixa eu respirar Deixa eu fazer o meu ritual aqui pra eu me acalmar Acabou Agora eu não me assusto mais Essa mulher tá falando pra gente Como que a escada dela é meio torta, tá ligado? A escada dela foi construída toda ao contrário Sei lá, eu não entendi direito Eu não falo inglês Gente, essa escada tá normal Não tem nada de errado nela Olha a mulher ali subindo Falando, que é isso, cara? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Eu vi ali, cara Que é isso, cara? Olha como ela tá subindo a escada A câmera deu uma travada Quando voltou ela tava subindo a escada pela grade Isso é cerveja, gente Faz isso, cerveja Deixa a pessoa meio... meio... sem funcionar direitamente Ela sobe a escada É a cerveja que chama Heine Heineken não me... faz escola Heineken não, mas não me processem, por favor Cachorrinho na cadeira Jesus! Jesus! Como assim, cara? Como assim? Como é que esse cachorro tem um olho humano? Ele ainda é um olho aterrorizante, velho? Mano, será que essa dona dorme com ele na cama? Todo dia que ela acorda, ela leva um susto E seis da manhã, ela... Ai... Ai, caramba Mili, a partir de hoje eu não dormo com mais ninguém Quer dizer, eu já não dormia, né, cara? Pera aí, cara Calma, cara Calma com o que você fala, cara Eu já não dormia com ninguém E agora é que eu não durmo mesmo É isso que eu queria falar E esse aqui Tem que ler, peraí Alguns visualizadores a seguir podem achar o vídeo perturbador Cuidado Não vou me assustar Não, 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 mas não foi assim, velho Eu tenho um sustinho assim Ah, não, mano Esse foi o melhor vídeo, velho Esse foi o melhor vídeo, sem dúvidas Ultrapassou o vídeo do Patrick Ai, me pegou bem, me pegou bem Como seria o anjo segundo a bíblia Se você pegar todas as características que a bíblia dá sobre um anjo E você colocar na vida real Ele seria assim Tem três versões Deixa eu mostrar Essa é a primeira Aí tem essa que é a segunda versão E a terceira versão Eu sempre imaginei um anjo tipo uma pessoa assim que nem eu Com uma asa, né? Bizarro Pior que é errado a gente falar que é assustador, né? Como tá na bíblia a gente fala Nossa, isso é muito assustador e é um anjo Mas é assustador, gente E esse bebezinho que tá dormindo Vai fazer nada com o bebezinho não, né, gente? Pelo amor de Deus Coitadinho do bebê Tô tendo um soninho ali, uma sonolência Imagina, o bicho puxa o bebê, dá um susto na gente Tá, o que é que vai acontecer? Aconteceu nada? Tá, poxa, tá amarrado, mano Olha ali, olha ali o olho Eu já falei pra vocês que eu tenho um horror com um vídeo que tem olho Olho vermelho, olho branco, olho amarelo Mas só foi a mãe dele que foi olhar lá Tá na cara aí Só você presta atenção, é um rosto de uma mulher Ela foi olhar o filho dela e na câmera parecia um fantasma Um monstro Eu não me assustei, eu não acreditei nisso aí Eu já vi que era mentira Eu vou assim não, bicho Acho que eu vou gastar minha roupa na escola Não vai demorar não, bicho Mas eu vou trocar a camisa Tô mandando Eu perdi a oportunidade Esse aqui eu já sei o que é que é Eu não vou nem me assustar Porque eu já tinha visto o vídeo Eu tava tentando descobrir o que é que essa mulher fez A mulher não, não é o cara, olha isso Ele tira o pano, a mulher aparece do nada Eu queria ver onde é que a mulher se esconde, gente Porque não tem como se esconder nem no pano Nem tem como se esconder na cadeira Porque a cadeira não tem largura suficiente pra ela ficar dentro da cadeira Só tem uma explicação pra isso Bruxaria ou edição Edição é bom Bruno sabe fazer isso também Só não vou pedir pra ele fazer aqui Porque ele vai cobrar mais caro Eu tô sem dinheiro Ai gente, o vídeo já começa com uma barata Deus me defenderai Caramba, mano Já não, cara Já não, mano Eu tenho um negócio, eu tenho um gatilho quando eu vejo barata Que eu tenho um negócio dentro de mim Que eu não sei explicar Peraí, eu joguei meu celular Agora que eu percebi Já é a segunda vez nesse vídeo, gente Ai, tá bem Tá viva, é iPhone, né queridos, né bebês Eita, não quebra, queridos A prova d'água Esse aqui é um daqueles típicos vídeos Que deixa a gente meio mexido por dentro Olha, a menina tá tipo Com uma placa olhando pra câmera de segurança Pedindo socorro E chorando pra meu fone, meu Deus do céu Nossa, dá realmente, dá uma angústia quando você tá com fome Mentira Eu, eu Foi pra fazer graça pro vídeo Não me assustei não Você viu o The Monkey saiu lá de trás? Pra pegar ela É esse tipo de vídeo que me deixa Só não tô assustado porque as luzes estão acesas Você que tá assistindo esse vídeo 3 horas da manhã Você se ferrou Vai ter pesadelo Ou você não dorme mais E continua assistindo os vídeos aqui do canal Você vai dormir e vai ter um pesadelo bem legalzinho Vai morrer Tá, que é isso aqui Um monte de boneco Vai se ferrar essa pessoa, com certeza Quem é que tem esse tanto de boneco em casa, gente? Principalmente boneco de terror De filme de terror A Annabelle caiu Esse bonequinho do lado que empurrou ela Invejoso Só porque a Annabelle é famosa Aparece no cinema e ele ficou com inveja Empurrou ela Por quê? Alguém me explica por quê? Que tem gente que tem esse tanto de bicho de terror dentro de casa, mano É a mulher do Choke Ele tem o Choke Tem a Freira Tem a Annabelle Tem o Demônio lá do Tostola Tem o It lá em cima Já no Durmo Bem Tem o Zero Is na minha casa Já me faz um mal terrível Eu imagino com esse boneco todo Mas é o seguinte Agora a gente vai pro último vídeo Dessa lista de TikToks assustadoras Mas fica aí Presta atenção aqui Olha nos meus olhos O vídeo ainda não acabou, tá bom? Eu vou te mostrar mais coisa no final desse vídeo Mas antes eu quero mostrar um negocinho pra vocês Que tá puxa, pesado Opa A placa de 1 milhão de inscritos Espera aí, deixa eu botar nesse lado aqui que tá com menos luz É o seguinte Peguei a placa pra pedir pra você se inscrever no canal, olha só A gente tá com 1 milhão Daqui a pouco chega os 2 milhões E a nossa meta pra esse ano é 5 milhões de inscritos Por quê? O que é que vocês vão fazer? A gente tá planejando um negócio épico pra fazer aqui pra vocês Acho que vocês sabem, né? A gente faz muita coisa louca aqui nesse canal E a gente vai planejar uma coisa muito incrível pra fazer com 5 milhões Mas primeiro, não vamos sonhar tão alto não Já conquistamos de 1 milhão Agora a gente vai pegar a placa de 5 milhões É, não tem placa de 5 milhões Complicou Clica no botão aqui embaixo Se inscreve no canal E vem fazer parte disso tudo junto com a gente Vamos escrever essa história junto aqui dentro do Youtube Bom, lá quando a gente já tiver com os nossos 10 milhões de inscritos Você vai poder virar e falar Eu tava lá desde quando ele tinha 1 milhão de inscritos Vê como vai ser incrível Tu vai estar aqui com a gente desde o início Desde quando a gente começou a construir essa história junto Então se inscreve no canal e vamo pro último vídeo Tomara que não me dê susto, mano Esse aqui pra finalizar é um teste de fobia Megalofobia Ok, eu não sei o que é isso Ah, tenho Tenho Nossa, nossa, não Pavor disso Tá, isso tá de boa Esse eu não sinto nada O que é isso, cara? Um pé gigante É o pé grande Oi Eu não tava esperando ter um susto O negócio do navio eu tenho Eu tenho pavor de água Eu não sei o que tem debaixo da água Então eu não quero entrar na água Só se for piscina Aí tá de boa, né? Vendo é nesse nível não Mas eu tenho horror, horror De água e de navio Eu acho que eu nunca vou andar de navio na minha vida Eu sei que eu vou no psicólogo Presta atenção Já ia sair o vídeo, né? Nem terminei minha frase Já fui dando esporra aqui Vai pro outro vídeo não que tem um negócio pra tu Tá vendo essa playlist aqui agora? É a playlist que eu fiz pra você maratonar de madrugada Ou de noite Ou num lugar escuro São os tiktoks mais assustadores que você pode encontrar E eu gravei o react Tá tudo nessa playlist aqui Você entra lá e maratona esses vídeos, sério Vale muito a pena Os vídeos são muito bons E é isso Bota na TV da sala Chama todos os amigos, reúne na sala Apaga todas as luzes e maratona os vídeos de tiktoks assustadores, tá bom?